Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo sobre bases. Hoje vamos falar sobre bases baratas, essencialmente. Todas elas, bases que podem comprar a um preço bastante acessível, sendo que todas a menos de 20€, creio que até 15€, vá. Acho que há aqui uma que passa um bocadinho os 15€, mas no geral são bases que andam entre os 10€ menos de 15€, vá. De excepto uma que eu acho que fica um bocadinho mais cara, no entanto. Todas elas podem ser encontradas a um preço mais acessível, obviamente. Algumas podem encontrar no supermercado, outras têm que encomendar online, mas todas elas de marcas baratas e que têm uma performance maravilhosa, tendo em conta o preço. A última vez que eu fiz um vídeo destes foi há alguns anos atrás e eu falei sobre o meu top 5 bases baratas. Algumas dessas do meu top 5 de há uns anos atrás estão aqui. No entanto, neste vídeo eu decidi não estar a enumerar tipo 5 maravilhosas, mas sim, as que eu acho que realmente devo falar. E assim também, ao ter mais do que 5, posso falar um bocadinho sobre cada espectro, cada tipo de pele. Portanto, o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar. Ora então, vamos começar com 3 que eu acho que são muito boas para pele oleosa, sendo que, obviamente, isto aqui é um bocado, e vou já dizer isto no início do vídeo para não causar grandes... não causar grandes distúrbios nos comentários. Óbvio que isto é o que eu sinto que funciona melhor para cada tipo de pele, no entanto, todas as peles são diferentes, ok? E não é por funcionar muito bem na meia dúzia de peles oleosas que eu experimentei, ou que usei, ou whatever, que vai funcionar mal necessariamente numa pele seca, ou vice-versa. Não quer dizer que uma base para pele seca não funcione bem, é pele oleosa e todas as peles são muito diferentes. E o que eu acho que pode funcionar é, de alguma forma, para uma pele mais... vá, estamos aqui a generalizar um bocadinho. No entanto, experimentem sempre, qualquer que seja o vosso tipo de pele, qualquer que seja a base, que tirem destas sugestões. Mas, experimentei sempre na vossa pele antes de comprarem, porque todas as peles são muito diferentes. Não interessa se é ser oleosa, se é mista. Às vezes, há certas reações que temos e que nem percebemos porque é que temos. E o que funciona para mim, ou que funciona nas minhas amigas ou nas minhas clientes, pode até não funcionar para uma, duas ou três ou vinte pessoas desse lado. Portanto, dito isto, isto são as minhas sugestões e o que eu sinto que funciona melhor para cada tipo de pele, sendo que isto tem que ser levado um bocadinho a meio termo e não completamente a 100% do que eu estou a dizer, porque pode funcionar em mais peles ou não. Ok, pronto. Dito isto, eu tenho aqui três que eu acho que são maravilhosas para pele mais oleosa e que eu sinto que funcionam muito bem, principalmente na minha pele. Primeiro, é uma base que eu sinto que funciona muito bem para pele oleosa, mas, por exemplo, aqui eu conheço pessoas com pele mista e com pele mais pó seca que também gostam muito dela. Portanto, estão a ver mais uma vez. Não é assim tão linear quanto isso. A primeira que eu quero falar é a da L'Oreal e é a Infallible 24 Hour Matte. E esta é a Mattifying Infallible Foundation. Esta há por todos os lados. Há na Look Fantastic, há na Make Beauty, há nos supermercados, nos continentes, há até nas perfumarias, perfumes e companhia. Portanto, esta conseguem encontrar em qualquer lado. E eu esta creio que anda ali nos 9€, se não estou a erro, 9, 10€. E como vos disse, é uma base que até acaba por ser um bocadinho mais generalista do que se parece, ok? No entanto, eu sinto que especialmente para peles oleosas ela funciona muito bem. Porque como ela própria diz, é matte e realmente fica super matte. É a que eu tenho no rosto hoje e dura super, super bem. Não me deixa a pele ficar extremamente oleosa mesmo ao longo do dia ao passar das horas. E não é uma base que precise de muitos retoques. Mesmo para quem tem aquela pele mesmo oleosa, ela parece que agarra bem e não mexe durante muito tempo e tem uma duração maravilhosa. A cobertura é tipo média, mas pode ser construível até total. Eu hoje estou com uma média alta, tipo total. Podem construir como quiserem. Ela é muito fluida, é mais em creme e não tão líquida. Em seguida temos uma que é de uma marca estrangeira. E esta já não é tão fácil de encontrar. Esta só encomendando. Aliás, esta e a próxima só encomendando. No entanto, quem gosta de fazer compras online e para quem o facto de ter que encomendar não impossibilita. Esta é uma maravilhosa sugestão e é uma base que eu adoro. Esta é a marca ELF. Vocês podem comprar, se não estão em erro, no site Feel Unique ou então no Beauty Joint. Sendo que o Feel Unique, eu acho que tem esta base e acaba por ser mais fácil porque vem aqui perto da Europa. ELF Acne Fighting Foundation. E como o próprio nome diz, é uma fundação. Uma base que ajuda a combater todos os tipos de pele que sejam mais pró-acneicas. Eu pessoalmente não tenho uma pele acneica. Poderia ter porque sou extremamente oleosa, mas por sorte não tenho. No entanto, sinto que realmente ela poderia ajudar muito para quem tem uma pele acneica porque ela tem ingredientes maravilhosos. Acido Salicílico, Witch Hazel, que eu não sei passar para o português. Canfor, Água do Chá, Água do Chá não, Tea Tree, Árvore do Chá e Aloe Vera. Pronto, são tudo ingredientes maravilhosos e quem tem uma pele mais oleosa ou acneica está farta de ouvir falar destes ingredientes. Especialmente o Ácido Salicílico e o Tea Tree são muito conhecidos. É muito parecida, sabem com o quê? Com esta. No aspecto que deixa, assim meio mate como esta, mas não é um mate completamente tipo... Sabe, é aquele mate que chuga à vida, que faz tipo... Vocês ficam secas, secas, secas. Pronto, são as duas o mesmo género de mate. O mate vá mais luminoso, sendo que esta aqui eu sinto que ainda consegue ter mais cobertura do que esta. Eu esta preciso aplicar um bocadinho mais para construir uma cobertura média alta e esta aqui eu só preciso mesmo de um bocadinho e esta é mais espessa. Só precisam mesmo de um bocadinho, não pensem que precisam mais do que tipo uma ervilha para o rosto todo, porque não de todo. É mesmo uma base com alta cobertura. Esta é difícil construir uma camada levezinha, com esta aqui até se consegue fazer uma camada levezinha, com esta nem pensar. No entanto, tal como esta, por exemplo, fica mate e dura o dia todo e é maravilhosa para os olhos não virem ao de cima, mais uma vez. Ótima para pelas oleosas. E esta aqui eu nunca experimentei em peles, esta é a minha pessoal, eu nunca experimentei noutras peles em clientes, portanto não sei até que ponto é que poderá ser boa para outros tipos de pele. No entanto, façam a vossa investigação, vejam alguns vídeos. Eu por acaso, creio que já vi a youtuber Kathleen Light, mais uma vez, estou sempre a falar dela. Ela já falou desta base, ela tem a pele extremamente seca, portanto poderá até ser bastante suportável para uma pele mais seca, é uma questão de experimentarem, mais uma vez. Enfim, destas três que eu quero falar especificamente para a pele oleosa, tenho que falar desta aqui, que já é a minha segunda. Eu acabei uma há pouco tempo, que era ainda na embalagem antiga, e agora quando fui aos Estados Unidos, no final do ano passado, comprei esta, que é a mesma base, exatamente a mesma coisa, mas um novo packaging. Esta é da marca Covergirl, esta não é fácil de encomendar, não se encontra em Portugal, que eu saiba. É sim, eBay e Amazon. No Amazon encontram e no eBay também. Há montes de vendedores a venderem estas coisas. Ainda não encontrei nenhum site, acho eu, com Covergirl, no entanto, se eu encontrar, eu digo-vos e deixo aí embaixo nos comentários, nos comentários não, na caixa de descrição. Anyways, esta é a Covergirl Outlast Stay Fabulous 3-in-1 Foundation. E esta diz que é uma 3-in-1, porque é primer, porque ela diz aqui atrás, duração de um primer, portanto, poder de duração de um primer, cobertura de um corretor e blendability, portanto, a maneira de se espalhar, a facilidade de se espalhar como uma base. Tudo em um oil-free e shine-free, portanto, e ainda traz a proteção solar 20. Por acaso, eu não vos disse se estas traziam, mas eu creio que nenhuma destas tem. As outras duas que eu falei não têm fator de proteção, esta tem 20. Esta já é uma base mais fluida e já tem uma cobertura mais, dependendo de como é que vocês a querem construir, pode ir de ligeira até quase total, dependendo do que é que vocês constroem. Precisam de um bocadinho mais do que estas duas. Estas são mais espessas. Esta aqui é um creme muito espesso e esta aqui é um creme cremoso. Esta é bem mais líquida, não é tipo líquida líquida, mas é mais líquida. No entanto, conseguem construir bem a cobertura de acordo com o que vocês forem à procura. E esta não tem um acabamento completamente mate. Ela tem um acabamento, eu diria, que é mais acetinado. No entanto, realmente, sente-se que ela tem qualquer coisa mais do que base. E possivelmente, realmente, é o que eles dizem. O primer, o concealer e a base, porque ela fica colada à vossa pele e não mexe o dia todo. E os brilhos e os olhos não vêm ao de cima com muita facilidade, mas fica muito bonita e muito luminosa. Mas, se vocês aplicam muito pó por cima, não é uma base que vai ficar completamente mate, flat, sabem? Sem qualquer tipo de dimensão. Ela fica sempre muito bonita, muito dimensional no rosto, muito quase segunda pele, mas com boa cobertura e um poder de duração maravilhoso. E eu sinto que, especialmente para as peles mais oleosas, é uma boa. Em seguida, vamos falar de duas que eu especificamente acho que são maravilhosas para uma pele bem sequinha, que precisa daquela luminosidade, daquela hidratação, daquela fluidez, que, por exemplo, estas três que eu acabei de falar, não têm. Esta aqui apareceu no meu top 5 bases favoritas de há muito tempo atrás e continuo a falar dela como uma das minhas bases favoritas para pele super seca. É uma base que eu já usei em mil noivas. Às vezes eu experimento mil bases super hidratantes mais caras, que é, normalmente, o meu primeiro recurso, obviamente, porque estamos a postar um serviço de noivas e queremos mimar também a noiva com produtos maravilhosos, mas já me aconteceu duas ou três vezes a pele estar tão seca que só funcionou com esta. E já me aconteceu isto com quatro noivas especificamente, em que eu experimentei várias bases, várias, 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 super hidratantes, vários primers, e no final de todas, não que as outras tivessem funcionado mal, mas no final de todas, a que se aguentou melhor e ficou mais bonita foi esta. Inclusive, uma dessas noivas era uma grande aminha minha, que acabou por se casar com esta base. Portanto, estou a ver, é uma base maravilhosa. Esta é a Bourjois Healthy Mix Radiance Reveal. Portanto, revela a radiance, portanto, luminosidade, e diz que hidrata e deixa a pele extremamente luminosa até 16 horas com terapia da fruta. Não sei se é terapia da fruta, não sei qual é que é a terapia da base, mas realmente ela é mega luminosa. Vocês, quando estão a aplicar, realmente ela deixa aquele aspecto tipo quase gorduroso, mas depois a pele acaba por sugar um bocado, porque a pele precisa dessa gordura, dessa luminosidade, dessa moisture, a pele absorve um bocado desse excesso e depois fica muito bonita. Tipo, segundo a pele, efeito de segunda pele, mas bonita, luminosa, radiante, e tudo cá. Mesmo que a pele esteja com pedacinhos secos para baixo, isto quase que amacia todos esses pedaços. É mesmo maravilhosa. Tem uma cobertura que eu diria... É construível. É bastante líquida. Portanto, se vocês aplicarem só um bocadinho, ela fica tipo ligeira, mas dá para ir até a uma média alta. Total, eu não diria, mas média alta sim, sem dúvida. E é maravilhosa. E esta consegue encontrar em todo o lado. Desde perfumarias, perfumes e companhias têm, as que tiverem bourgeois, supermercados há em todo o lado. Estas encontram com muita facilidade. Bourgeois é das mais caras que aqui está, porque apesar de ser marca tipo drugstore, a um preço barato e amigável, acaba por ser uma das marcas assim que eu encontro nos supermercados que é mais cara, mas para que eu tenha uma pau super seca vale totalmente a pena, porque é maravilhosa. Em seguida, quero falar de mais uma que eu descobri recentemente nos Estados Unidos e não há cá. Portanto, esta é daquelas que é difícil de encomendar. Dá para encomendar, porque eu tenho uma amiga minha, que foi a minha amiga, que foi comigo em Nova Iorque, havia. Ela comprou também esta base e eu comprei uma para mim, sempre que a minha eu ainda nem abri. Não abri. Ainda não experimentei em mim, já abri. Mas ela comprou para ela, comprou duas lá e ela adorou tanto, 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 que já voltou a encomendar. É daquelas bases que, como não há cá, o que é estranho, porque esta gama Infallible da L'Oreal há cá e tem imenso sucesso. Portanto, eu não percebo porque é que esta linha Pro Glow não vem para cá. No entanto, dá para encomendar pelo Amazon ou o Ebay. Eu não sei qual dos dois é que ela encomendou, mas dá para encomendar. E esta, tal como já vos disse, é da L'Oreal e é da gama Infallible, desta gama, mas esta é a Pro Matte e esta é a Pro Glow, 24 horas, foundation. Acabamento radiante, hidratante, para pele normal e seca. E realmente é tudo isso que ela diz. É para um aspecto luminoso e radiante, como ela diz. E é mega hidratante e é para pele mais normal e seca. Já a usei em mais pessoas com pele seca e é maravilhosa. E esta aqui, dá para construir um acabamento até total. Portanto, dá para fazer uma cobertura super ligeira em algumas zonas e construir em tipo por camadas até focar mesmo total em outras zonas. Tal como esta. São as duas mega construíveis, mas esta bem mais fluida, bem mais líquida e muito brilhante e muito hidratante, mas dura, dura, dura o dia todo e não mexe. Mesmo com a pele a sugar toda a hidratação que a base dá, ela fica muito bem na pele o dia todo e tem uma textura muito ligeira quando estamos a aplicar na pele. Não é tão espessa assim, é mais tipo aguinha, mas depois surpreende pela cobertura e pela duração. Para finalizar, quero vos mostrar só mais duas bases que eu acho maravilhosas e estas especificamente. Eu já achei que esta era mais papel oleosa, no entanto, hoje em dia já acho que é mais tipo papel normal. Se formos para a pele mais oleosa de sempre, não dura assim tanto. E se formos para uma pele muito, muito seca, também acho que já não é tão apropriada. Eu acho que esta anda lá mais no meio nas peles normais, que vão um bocadinho para oleosa e um bocadinho para o seca, mas não demasiado. E esta é a ideia, aspas, aspas, apesar desta ser uma base mais matificante, eu conheço muita gente que usa esta base e tem pele normal e tipo, dá-se super bem. Ou pele até normal e um bocadinho nada seca e também se dá super bem. Portanto, na minha opinião, mais uma vez isto é a minha opinião, são bases que são mais para o aspecto normal das peles, ok? Peles normais ou um bocadinho mistas e peles normais ou um bocadinho secas, não muito de nenhum dos extremos. Sendo que EX-1 Invisiwear Liquid Foundation, eu já tive 3 destas bases e adoro. Porque é, tal como o nome diz, Invisiwear, utilização invisível. Quer dizer, eu não sei se é assim a tradução, mas vê-se invisível, basicamente é o que a base quer dizer. E realmente, ela constrói muito bem cobertura até tipo média, mas fica com um acabamento mesmo tipo de segunda pele. É estranho, porque quando cobrimos bastante a pele, cada vez, quanto mais cobrimos, menos natural vai ficando. No entanto, com esta, eu sinto que até podemos cobrir tipo a meia, cobertura média e mesmo assim fica com um aspecto muito natural. Parece mesmo pele. Não consigo dizer que tipo de acabamento é que é. Não é um cabelo luminoso, nem mate, nem semi-mate, nem acetinado. É tipo acabamento de pele. E depois a Catrice. Esta é das, acho que é tipo a mais barata de todas. Esta da Elf também é super barata, mas eu acho que esta da Catrice ainda consegue ser mais barata. Uma das duas é a mais barata. Catrice encontramos em qualquer lado, Make Beauty's, Primores, Wells, em todo o lado. E esta é a God Deal Liquid Coverage Foundation. Diz que é efeito de segunda pele e matificante. É um bocado matificante, mas não é muito. Eu não diria que é uma base com acabamento completamente mate. Anda ali no semi-mate, vá. Mas sinto que funciona muito bem para tipo peles normais, não especificamente só para peles oleosas. Também funciona bem para peles oleosas, mas eu conheço muita gente também com pele normal, pó seca, que gosta. Portanto, eu acho que anda ali no meio. É uma base de pipeta, super fininha. Esta é mesmo ligeira, é tipo água e constrói muito bem a cobertura e dura super, 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 super bem. E é super barata e encontra-se em qualquer lado. E eu acho que esta é uma das bases que, de todas as que eu tenho aqui, excepto esta, é das mais tipo cobiçadas, que eu sinto que muita gente tem e que adora. Só tem um problema gravíssimo. Nem é a pipeta que me chateia, o facto de ter pipeta, às vezes costuma chatear-me, neste caso não me chateia, porque a base é tão boa e tão barata que a pessoa até passa à frente isso. A coisa que eu acho que é péssima é que elas têm, esta especificamente, tem muito poucos tons. É tipo tons mega claros e tons tipo claros altos e acabou. Não há tipo tons escuros. Em termos de tons, eu acho que esta é a tipa que tem pior seleção de tons, mas se encontrar o vosso tom, eu acho que é uma base maravilhosa e tem um preço maravilhoso também. E pronto, é este vídeo, espero que tenham gostado, espero que tenha sido minimamente útil. Se têm alguma destas bases ou se vão comprar alguma destas bases ou se comprar alguma destas bases, digam-me nos comentários em baixo o que é que acham delas, se concordam comigo, se não concordam, gostam delas, não gostam, porquê? E já agora, quero saber quais é que são as vossas bases favoritas a um preço amigável que possamos comprar para eu também descobrir coisas novas para vos poder aconselhar aqui e não se esqueçam de dizer também qual é que é o vosso tipo de pele porque é sempre, ajuda sempre, óbvio que não é tão linear quanto isso, tal como eu digo, mas ajuda sempre a saber. Espero que tenham gostado do vídeo, não se esqueçam de subscrever para ver o canal e até ao próximo vídeo.